Genildo Soares da Trindade de Lima Olha aí quem é que eu encontrei aí galera Genildo da Trindade de Lima Sim, Genildo da Trindade de Lima E a música? Sou paraibano, alagoano Itapetim, minha família Ferreira Rufino Sou irmão de José Rufino de Lima Você é paraibano e alagoano, né? Paraibano e alagoano, porque eu nasci alagoano Aí depois... Depois eu vim pra cá, vou visitar minha família de volta, meu filho E aí? São junto e misturado, valeu, Fê? E a música? Amado Batista Amado Batista não Qual é? Aquela música diz assim Eu onde tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu compreendi que estava errado Que não se deve morrer por amor Eita! Esta saudade era de rosa Coisa mais linda do meu dia Essa música é só pra vocês Rapaz, a gente sabe cantar, hein? A gente sabe cantar, hein? Vai nós Tem mais alguma? Vamos fazer uma música aqui, homenagear o Tola? Faça uma aí, homenagear o Tola O Tola tá ali trabalhando O Tola tá ali trabalhando Vamos fazer uma música, faça uma música O homenagear o Tola, seu patrão O homenagear o Tola? É, vai aí O Tola gosta de várias músicas Eu odeio ser esbucado, que ele gosta muito Gosta, né? Gosta Fala inglês aí também? Inglês? Sim Inglês, eu sei Sapo, tu falasse aquele... Não Não Você lembra? Algumas palavras Inglês, eu sei não Foi Apoio, faça a música aí, homenagear o Tola Homenagear o Tola É, pode falar bem alto Canto bem alto Convidi É porque é assim mesmo Minha inspiração mesmo Só chega mesmo Quando eu tô bebendo É, mas agora de boa De boa Canto só um pedacinho de boa Um trechinho de boa pra Tola Vai, pra nós vir A música do Tola gosta É diferente Vai, manda o braço Braço Alexandre Aí, aí sim Olha o Tola, olha o Tola Vem olhar Eu estou distante Mas estou lembrando de você, amor Aí, estou lhe escrevendo O coração partido de dor Estou sentindo Tua vontade louca De beijar teu lábio Abraçar teu corpo Ficar quase louco Com um beijo seu De falar de mim E não repetir A palavra a Deus Por isso agora Estou lhe mandando Esse cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos juramos Com juras de amor Perante o altar Nossos corações Se abavam tanto E os nossos olhos Banhados e pranto Lembro que eu chorei Porque você chorou Valeu O cara é a fera Tola Tola O cara canta Essa música é de Tola Essa música é para Tola Homenagem a Tola Olha o Tola lá Tola do Mor Tola vai ali Tola do Mor E aí Um abraço aí Está indo para a fazenda Para vocês Não levar um aparelho ali Um aparelho Aí está certo Valeu Manda abraço Chega junto É isso aí Valeu Valeu Um abraço para a galera Do Facebook Manda um alô Para toda a família Amigo Valeu Olha aí Tola O cara é artista Tola O cara é artista Tola O cara é artista